Essas são as novas tecnologias que nós temos. Então, em muito pouco espaço de tempo, nós mudamos completamente o nosso perfil de uso de tecnologia. Nós sabemos que hoje, há menos de 20 anos atrás, quem diria que eu falaria com qualquer pessoa por um sistema que não tivesse que estar plugado numa rede, que é o nosso telefone celular. Então, tudo isso, os nossos supersônicos, as nossas estruturas de habitação, elas realmente se verticalizaram. Então, são todas as tecnologias que nós estamos falando em muito pouco espaço de tempo. Então, é isso que vocês jovens vão estar sendo responsáveis. Vocês são responsáveis por tudo isso. As tecnologias que nós vamos usar em 2040, daqui a 20, 30 anos, elas não foram desenvolvidas ainda. As novas tecnologias, para vocês, quando adultos, já 40, 50 anos, elas não existem ainda. Então, esse é o grande desafio do mundo, não é? São a inovação que está ocorrendo muito rapidamente. Eu não sei se eu consigo um apontador. Eu tinha dentro do meu carro, mas... Será que a gente consegue? Só para não ter aqui... Tem alguém com um aqui na bolsa? Costuma ter alguém que carrega um na bolsa. Só para me facilitar aqui... O meu ficou lá no carro. Obrigada. Tá, ótimo. Ótimo. Vamos só apontando enquanto eles vão colocando ali. Tá dando a microfonia porque eu tô à frente das assistas, né? Ok? Sou eu que passo? Então? Eu acho que não. Vão passando manualmente, eu só mostro aqui. Bom, esse celular, por exemplo, a bateria dele é recarregada simplesmente pela luz do dia. Você não precisa nem plugar, né? Na eletricidade para ele funcionar. Então, eu quero dizer que essas são as novas tecnologias que nós temos hoje. E reafirmar que as tecnologias que vocês vão usar daqui a 20, 30 anos ainda não existem. Vocês mesmos é que vão construir. Próximo, por favor. Nós temos no mundo hoje três grandes divisões em termos de país. Nós temos países que têm uma população muito grande, mais de 100 mil pessoas. Nós temos aqueles países que têm um PIB muito grande. E nós temos um país que tem área muito grande. Onde é que as tecnologias vão nascer primeiro? Onde estão esses três fatores? Onde tem gente, né? Desculpa, fui eu aqui agora. Onde tem gente que são esses países aqui? Indonésia, Nigéria, Paquistão, que tem uma população muito alta. Onde tem o PIB alto, que tecnologia precisa de dinheiro para inovação. E tem aqueles países que têm tudo isso junto. Que têm pessoas, como vocês viram que é importante, que têm uma área grande e que têm PIB grande. Que são esses aqui, ó. A China, a Índia, a Rússia e o Brasil. É o que nós chamamos do BRIC. Então, estes são os países onde as tecnologias, com certeza, vão estar primeiro sendo desenvolvidas. Então, este é o caminho e nós estamos dentro desse caminho, não é? Bom, se nós estamos com uma tecnologia demandando, se nós estamos com uma população crescente, se nós estamos com o PIB crescendo, nós precisamos fazer algo. É preciso que a gente trabalhe, que a gente pense, porque mudanças nós vamos ter que fazer para que essas tecnologias cheguem. Então, aqui está um grande pensador, o Einstein, e ele pergunta o que nós temos que fazer. Qual é a nossa maneira de agir? Então, exatamente o que nós precisamos está aqui, ó. Grandes investimentos em... Prioridade para ciência, tecnologia e inovação, e um sistema de ciência, tecnologia e inovação robusto. Quem faz esse sistema robusto? São as universidades, o governo e as indústrias. Esse conjunto é que vai fazer... Na tecnologia... Para algum fator... Ok. Primeiro ponto para a gente ter uma inovação tecnológica importante. Eu disse educação. Então, aqui está um ponto. A formação de mestres e doutores. Olha aqui como... Oi? Como é que... Bom, então, mestres e doutores, olha aqui como é que nós estamos fazendo o nosso papel. Em 2009, nós tínhamos aproximadamente 11 mil doutores e tínhamos 38, quase 40 mil mestres. Sabe qual é o projeto, a meta do governo? É nós termos em torno de 20 mil doutores e 60 mil mestres. Para nós atingirmos isso só em 2038, se nós formos na velocidade que nós estamos. Então, nós precisamos aumentar os nossos cursos de mestrado, nossos programas de mestrado, de doutorado. Para a gente conseguir alcançar essa meta mais cedo. O Brasil hoje tem aproximadamente 2 doutores por mil habitantes. Sabe o quanto tem nos Estados Unidos? Oito. Sabe o quanto tem a Suíça? 24. Se nós formos nesse ritmo, nós não vamos alcançar essa meta desses países só em 2040. Então, quer dizer, vai estar muito além da nossa época aqui. Então, é preciso que a gente agilize essa formação. Outro ponto importante dentro da pesquisa. Normalmente, nós somos muito avaliados pelo número de artigos que são publicados. Para vocês verem aqui, como é que a nossa publicação está aumentando. Isso aqui é vermelho, é o número de artigos no Brasil. Então, nós temos crescido essa publicação. Mas se vocês observarem... Ah, esse aqui eu botei da UFV. Para vocês terem uma ideia, olha como que a UFV está aumentando a publicação dela. Hoje, nós estamos aqui em 2012. Esse ano não acabou ainda. Mas em 2012, nós estamos com mais de 7 mil publicações dentro do ano de 2012. E em termos de citações, que é uma coisa importante, você fazer seu trabalho e um outro autor que vai publicar o trabalho dele, citar o que você fez, é muito importante. É um índice que, inclusive, nos avalia dentro da pós-graduação. Então, a universidade contribuiu, ela teve 7 mil citações nas mais diferentes áreas. Então, nós temos contribuído para essa produção brasileira. Mas se vocês olharem aqui, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, isso aqui é a correlação do número de pesquisadores e o desenvolvimento. Dê uma olhada aqui, ó. Número de pesquisadores por mil habitantes. E aqui é o PIB per capita. Se você olhar, por exemplo, a Coreia, olha aqui, vou marcar os dois. Coreia e Brasil. Brasil está aqui embaixo e Coreia aqui em cima. A Coreia, ela tem um número de doutores por mil habitantes, quase 4. E você vê o PIB que ela tem, né? Mais de 10 mil aqui. Enquanto que o Brasil tem menos que 2 doutores por mil habitantes, e, portanto, o PIB dele é um PIB baixo. Então, existe uma relação entre PIB e o número de pesquisadores ou de pessoas, né? Que trabalham na área de pesquisa. E aqui, especificamente, o Brasil e a Coreia de novo. Olha aqui, ó. O Brasil, ele tem aumentado muito a sua produção, o número de artigos publicados, mas olha o da Coreia, está bem acima do nosso. Então, é preciso que a gente aumente essa nossa publicação. E outro dado interessante. Enquanto que a Coreia tem aqui em torno de 20 e tantos mil artigos publicados, o Brasil tem em torno de 15 e o mundo tem em torno de 800. Portanto, nós representamos 1,8% aproximadamente dessa produção mundial. Então, nós precisamos acelerar isso. E patente, olha as patentes. Nós representamos muito. 0,1% das patentes do mundo, que o Brasil é responsável. O que nós precisamos fazer, gente? O que é patente? Patente é uma produção científica que gera um produto, um processo, uma tecnologia. Nós precisamos cuidar disso. Muitas vezes nós produzimos teses, dissertações, que têm uma aplicação muito grande, mas nós não nos preocupamos, nós simplesmente deixamos que esse produto, que essa inovação, ela seja de domínio público. E às vezes ela não precisa ser, ela pode ser patenteada. Então, nós precisamos cuidar um pouco mais disso. O brasileiro não tem esse cuidado. Este aqui, novamente, para vocês verem, pesquisadores por setores industriais. Este aqui é o Brasil, você vê que 65% dos nossos pesquisadores fica na área acadêmica. E enquanto que 6,6% está no governo e 26% está no setor industrial. Outra área que nós precisamos mudar a mentalidade. As indústrias precisam começar a entender que ter um doutor, um mestre dentro da sua empresa faz uma grande diferença. Se nós pensarmos aqui, outros países, deixa eu pegar um exemplo aqui, a Coreia do Sul, que eu apontei aqui, olha onde é que está a grande maioria dos seus pesquisadores. Elas estão dentro do setor empresarial, exatamente o oposto do Brasil. Enquanto que no Brasil nós formamos mestres e doutores para nós mesmos, para a área acadêmica, a Coreia forma mestres e doutores para o empresarial. Então, esse é um outro grande exemplo. Aqui, mais uma vez, eu acho que nem preciso mencionar, é a Coreia e o Brasil, de novo, fazendo uma grande relação. Aqui, é investimento em ciência e tecnologia. Quanto que o governo coreano coloca do seu PIB para a ciência e tecnologia, para as pesquisas? Os editais nossos, CNPq, CAPS, FINEX. O similar na Coreia é um número muito grande. Você vê aqui que a Coreia saiu, ela tinha, em 1976, ela tinha menos que 0,5% do PIB investido na pesquisa. E agora, aqui em 2004, aproximadamente, ela está com 2,5% do PIB na pesquisa. E olha que você vê como é que o PIB per capita dela sobe. Então, investir em ciência e tecnologia significa aumentar a produção daquele país em termos de produto interno bruto, que é a renda do país como um todo. Se você olha o Brasil, ele tinha aqui um PIB, um investimento de menos que 0,5%, aumentou para quase 1%, aproximadamente 1%, naturalmente, o seu PIB também. Então, o PIB é menor. Então, existe uma correlação grande entre aquilo que a gente mostra, né, Coreia, aqui, a indústria aplicando na pesquisa, o governo aplicando na pesquisa, num total de aproximadamente 3%, enquanto o Brasil não aplica nem 1% dentro dessa área. E o que chama atenção é que o que a indústria aplica também é muito pequeno. Se você olhar, a indústria coreana, ela aplica muito mais na pesquisa do que o próprio governo. Então, essa é a mentalidade que nós precisamos mostrar, mudar um pouco. Isso aqui, em 2000, olha quantas patentes o Brasil tinha, 220, nessa base, uma base americana de patentes. Olha a China, 469. Dê uma olhada em 2005, isso em 2000, 5 anos só. O Brasil foi para 340, mas olha a China para onde que foi, 3650. Então, você tem o mundo se preocupando em patentear os seus desenvolvimentos. E se nós olharmos aqui, o chinês, essa historinha da Mafalda, ela é interessante. Para quem está lá atrás, eu vou ler porque não dá para ler. A Mafalda falando, que droga, por que a gente tem que viver justo na mesma época em que vivam os chineses? Aí a mãe dela responde, mas Mafalda, os chineses existiram em todas as épocas. Ela responde, é, mas os chineses antes só faziam provérbios. Olha o que os chineses fazem hoje. Eles fazem melancia quadrada. Para que seja mais fácil de estocar, etc. Então, o mundo, gente, o mundo está andando em velocidades imensas. E nós precisamos compreender isso e, claro, acompanharmos isso. Bom, se nós precisamos acompanhar isso, tem um ponto que nós precisamos prestar muita atenção. Que é isso aqui, ó. Nós temos boas pesquisas. O Brasil pesquisa muito bem. Isso gera conhecimento. O conhecimento gera o produto. Aqui nós não estamos cuidando muito, não. Nós estamos deixando que as nossas patentes não sejam depositadas. E esse produto, claro, ele gera nova pesquisa e isso vira um ciclo. Então, o que nós estamos precisando de fazer aqui é colocar o intermediário aqui. Aquele que faz realmente com que tudo isso seja alincado, que é a nossa sociedade. Por que que nós falamos isso? Por que que é importante que esse conjunto trabalhe bem? Pesquisa, conhecimento, produção, etc. Dê uma olhada aqui. Isso aqui é o custo de uma tonelada de circuito integrado. Só para vocês verem como é que o valor agregado é importante. Você tem aqui 848 mil dólares, você paga por uma tonelada de circuito. Que é um chipzinho, por exemplo. Quanto custa uma tonelada de ferro? 39 dólares. Quanto custa uma tonelada de soja? 487 dólares. Então, o que que o Brasil mais exporta desse conjunto aí? Minério e soja. Enquanto que a China está nos exportando circuito integrado. Então, para vocês terem uma ideia, para importar uma tonelada de circuito integrado, por exemplo, da China ou qualquer outro país, quanto que o Brasil tem que exportar de minério de ferro e de soja? Olha aqui, 21 mil toneladas de minério de ferro ou 1.700 toneladas de soja. Isso mostra claramente como é que o Brasil precisa incorporar valor nos seus produtos. Não podemos vender só minério. Nós precisamos vender produtos, manufaturar esse minério e vender coisas que sejam com valor agregado mais alto. Então, da mesma forma, a soja. Será que nós temos que vender o grão de soja? Nós não podemos vender uma soja processada das mais diferentes maneiras? Então, é isso que o Brasil está precisando entender. Olha aqui, um comércio entre Brasil e China em 2010. O custo por tonelada importada da China, 3 mil dólares. Nós importamos X tonelada da China, não importa de que, mas a média foi essa aqui. Olha o custo por tonelada que é importada da China, que nós importamos. Aqui o que nós exportamos para a China, 163 dólares. Quer dizer, nós estamos exportando matéria bruta, sem valorização. Enquanto que a China está nos mandando produtos agregados. Então, por isso que essa diferença entre essas exportações. Mais um pouquinho para a gente entender aqui, rapidamente, em termos de pesquisa e desenvolvimento dos Estados Unidos, o tanto que ele aplica na pesquisa e desenvolvimento do PIB, 2, quase 3%, a China 1,5% e o Brasil está em torno de 1,19%. Então, para a gente ter uma ideia de quão distante nós estamos de alguns países mais desenvolvidos. E aí vem a parte mais importante. Onde é que entra a universidade disso? Qual que é a importância de um país mudar a sua ciência, a sua tecnologia, através das suas instituições? Então, aqui nós temos um grande avanço que nós fizemos aí nos últimos tempos, que foi a interiorização das universidades federais. Então, há sete anos atrás, só foi possível ter esse campus aqui, que o governo entendeu que era preciso levar a universidade para o interior, para que os jovens pudessem ter mais oportunidades. Então, foram criadas mais universidades, novos campos, ou criou universidade nova, ou criou campos ligados à universidade, como é esse caso aqui. É um campus ligado à UFB. Então, esse foi um grande avanço que o governo fez, em termos de interiorizar as universidades, para que o conhecimento chegasse mais rápido. Mas se você olha aqui, no Nordeste, no Norte e Nordeste, nós temos muitas das universidades ainda não interiorizadas. Elas estão mais no litoral, nas capitais. Aqui no Norte também, no Centro-Oeste também. Enquanto que no Sul e Sudeste, elas estão mais espalhadas pelo interior. Bom, a universidade, ela é importante nisso, dar acesso aos jovens. E aqui está um grande desafio. Isso aqui é o número de formandos nas instituições de ensino superior. Nós formamos aproximadamente 800 mil estudantes por ano. Mas, por exemplo, a engenharia, que eu disse a vocês, a grande falta que nós estamos de empresa para fazer os projetos de engenharia. Nós só formamos 47 mil. Isso representa menos que 6%. Então, nós precisamos aumentar muito essa nossa formação em nível de engenharia. Isso para pegar uma área só. Nós temos várias outras áreas. Vocês estão vendo médicos, vocês estão vendo várias áreas que estão requisitando, né? Necessitando de profissionais. Esse slide ficou errado, no local errado. Eu até pensei na hora, mas eu vou falar dele. Quando eu falei para vocês da patente, que é importante o Brasil proteger as suas produções, olha o que acontece aqui. Todo mundo conhece Copaíba, não conhece? Que é um produto brasileiro, nosso. Olha quantos países publicam com Copaíba. Olha aqui, você tem aqui, vou ler aqui para vocês. Esse primeiro é o Brasil. Ele tem 76 publicações nos últimos 10 anos com Copaíba. Estados Unidos tem 11, Panamá tem 5, Índia tem uma, França tem duas. Então, o país que mais publica com Copaíba é o Brasil. Mas olha do lado de cá. Quais são os países que depositaram patente naquele USPTO, aquela base de dados de patente? O Brasil não depositou nenhuma. Canadá depositou, Japão depositou, Índia. Estados Unidos depositou 17. Copaíba é uma árvore, é um produto nosso. Nós trabalhamos com ele, nós pesquisamos com ele, nós sabemos os benefícios dele, mas nós não patenteamos. Então, essa é a grande necessidade que o Brasil tem. Ele proteger, inclusive, os seus próprios bens, vamos dizer assim, em termos de patrimônio vegetal genético, não é? Então, esse slide tinha ficado fora e eu não podia deixar de comentar sobre patente. Bom, então nós vimos que o país, ele só vai mudar se ele for para o lado da ciência, da tecnologia, de educação. E aí eu começo a perguntar, como é que a UFV se posiciona nisso? Como é que a UFV está contribuindo para essa formação? Eu já mostrei para vocês que nós estamos produzindo, dos 35 mil publicações, a UFV tem a sua contribuição em torno de mil. Mas olha aqui, em 1961, a UFV deu um grande passo. Que é bom que vocês, que são jovens, estão entrando na UFV agora, possam saber. Eu botei até essa capa desse livro aqui e botei a capa do outro. São dois livros que reconhecem oficialmente que a Universidade Federal de Viçosa foi a pioneira, foi onde nasceu a pós-graduação no Brasil. A primeira tese defendida foi de uma pessoa chamada José Soares de Almeida, em 1961, ele trabalhou com tomate. Então, ali nasceu a pós-graduação no Brasil, lá na sede da Universidade Federal de Viçosa, de onde vocês fazem parte. Então é importante saber disso. A pós-graduação no Brasil, que faz 52 anos agora, ela nasceu na UFV. Foi a primeira tese defendida no sentido estrito-senso. Aqui está a capa dela, naquela época que ainda tudo era, datilografado. Tem pessoas aqui que não vai deixar eu mentir, lá que, para corrigir a tese, não era simplesmente um deleta no computador, ela precisava datilografar a tese todinha novamente, porque houve um erro na última linha da folha. Então, tudo isso era um mundo que tínhamos, para vocês verem que nesse, poucos mais de 30 anos, o quanto que isso avançou. Então, a primeira tese foi feita lá, em Viçosa, e aí nós temos algumas tecnologias que a universidade também está contribuindo. É claro que eu coloquei algumas que eu conheço mais profundamente, mas nós temos várias. Nós temos a parte de soja. Quem foi a grande pioneira em levar soja para o cerrado? Se hoje se produz soja em Goiás, no Mato Grosso, no Maranhão, no Piauí, que é uma área do cerrado forte do país, ela disse que ela começou na UFV com o professor Toto Neu Sediaman, que é um grande pesquisador da área de soja, agora aposentado. Então, nós temos muitas tecnologias que foram feitas lá. Eu trouxe algumas que eu trabalho com elas, que são as embalagens inteligentes, embalagens ativas, que são trabalhos que nós estamos realizando e já indo para o mercado, que são filmes aromatizados, por exemplo, aqui com ricota. Ricota é uma coisa que ninguém gosta de comer, porque não tem gosto de nada, mas ela é boa porque quem quer emagrecer é um grande alimento, só que ela não tem gosto. Então, o que a gente fez? A gente incorporou no filme gosto de orégano, de limão, enfim, ficou uma ricota sabor bacon, ficou uma ricota sabor orégano, sem você ter que adicionar o valor calórico do bacon, por exemplo. Então, são algumas tecnologias que estão sendo feitas. Esse filme nós desenvolvemos para colocar o aroma café no chocolate. É muito comum você ir numa boa loja de café, um gourmet, e aí ele te serve o café e te bota um pedacinho de chocolate na xícara, porque o café e o chocolate são duas coisas que combinam muito bem. Então, nós fizemos um filme com aroma de café, com a própria produção do café, e enrolando o chocolate, então fica chocolate sabor café. Esse aqui também são filmes produzidos. Esse aqui não baixou tudo, não sei por quê, mas é um filme sabor canela, por exemplo, e ele impede que o pão fique mofado, pão de forno. Do lado de cá estava o pão sem nenhum morro. Aqui, naturalmente, com o filme sem o canela, e aqui com o canela. Então, vocês veem que são tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Esse aqui são embalagens que você já vê no mercado, as facilitadoras, a latinha que você abre e ela aquece, ela por si só ou resfria. Então, são embalagens que facilitam a vida do consumidor. Nós temos embalagens que são carreadoras, ela leva informação daquele produto, vida de prateleira dele, quanto tempo ele vai conservar, só de você passar a embalagem num carrinho, no sistema eletrônico, dentro do carrinho. Então, você está no supermercado, tem um portal, você não precisa tirar todas as latas ou todas as embalagens para passar na scanner, para ver o preço, você só de passar o carrinho por esse portal, ele já vai te dar o total da sua compra. E já vai informar se você está levando algum produto que está fora da vida de prateleira, se já expirou o prazo de uso. Então, isso são novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, isso vai ser muito bom, você chega no supermercado com 70 itens, às vezes 50 itens, tira tudo, passa na scanner, bota tudo no carrinho para levar para o carro. Aí não, você já passa com os produtos, tudo dentro do carrinho, e já faz uma leitura total. E temos as embalagens que são indicadoras, essas já estão no mercado. São selos que mudam de cor se o produto estiver estragado. Então, por exemplo, aqui é um coraçãozinho, se ele estiver vermelho, é sinal que aquela carne não pode ser usada mais. Então, são novas tecnologias que estão sendo utilizadas. E esse aqui é muito interessante, porque esse sistema de código aqui, que todo mundo conhece, do lado de fora da lata ou da embalagem, ele está sendo colocado dentro da embalagem, para ver se a embalagem não está sendo, não tem presença de algum micro-organismo que seja maléfico, algum micro-organismo que possa fazer mal à saúde. Então, esse código de barra fica dentro da embalagem, por dentro, você não vê não. Se tiver crescimento de alguma bactéria, que seja danosa, ela reage com uma linha dessa aqui, isso aqui são produtos químicos que são colocados nessas linhas, ela reage e some uma linha dessa. Ao sumir uma linha dessa, na hora que você passa a embalagem nesse portal, não faz a leitura. Então, ele informa que aquela embalagem está com algum problema. Então, ele retira a embalagem fora, porque ela está indicando que lá dentro tem algum micro-organismo que não deve ser consumido. Ok? Então, esses são sensores. E outra área muito interessante, que é da área de biologia, de alimentos, nutrição, talvez vá entender um pouquinho mais do que eu vou falar aqui, mas também para o pessoal de administração, que todos nós somos consumidores, né? Nós estamos vivendo um mundo hoje de nanotecnologia. O que quer dizer isso? São produtos muito pequenos, na ordem de 10 a menos 9 metros. Então, são produtos muito pequenos. Quem compra vidro de shampoo, não precisa nem ir para alimentos, não. Fala assim, contém compostos nanocompostos, contém nanotecnologia, contém nanoemulsão. Então, tudo isso são elementos muito pequenos que são colocados nesses produtos. Então, aqui, esse é um nanotubo de carbono. Só para vocês terem uma ideia, isso é parecido com o grafite do seu lápis, tem a mesma base, claro que numa construção muito mais elaborada. E aqui nós fizemos um trabalho colocando nesse filme aqui, esse nanotubo de carbono para impedir que esse peito de frango desfiado pudesse rancificar. E vocês, não vou explicar detalhes, que não interessa, mas este é o filme que foi com... que o frango estava com o filme com nanotecnologia. Esse índice aqui, MDA, chama malanaldeído, para quem é da área sabe o que eu estou falando, é que indica a rancificação do produto. Quanto maior é esse número, mais rancificável está o produto. Então, a nossa embalagem, ela protegeu aquele frango de rancificar. Então, são essas tecnologias que nós temos, e a UFV está contribuindo. Por que isso está acontecendo? Por causa disso aqui, a UFV tem 43 programas de pós-graduação, um está aqui, e nós queremos que mais estejam aqui, e é importante que estejam. Hoje nós temos, por exemplo, nota da Caps, nós estamos com quatro programas sete, que são os que estão aqui de pretos, zootecnia, fitopatologia, fisiologia, entomologia, e nós estamos com seis, cinco, três e quatro. Qual que é o problema do três e quatro? O problema do programa três e quatro, quando ele começa, não tem como ele começar com cinco. O L3, o L4, tá? E aí, ele recebe pouca bolsa, para os estudantes. Já ele sabe dessa grande dificuldade que é. Ele recebe pouca bolsa, então tem pouco estudante para trabalhar nas pesquisas. E aí, publica pouco. E aí, quando ele vai pedir mais bolsa, não tem como receber mais, porque ele publica pouco. E aqui ele entra num círculo vicioso. Então, o que nós fizemos essa semana? O professor Jário estava conosco lá no lançamento. Nós lançamos um programa pela Universidade Federal de Viçosa. É a primeira vez que uma universidade faz isso. Nós tiramos um recurso do nosso sistema e colocamos nos cursos três e quatro, junto com a FAPEMIC. Nós colocamos uma parte e a FAPEMIC colocou a outra. Então, nós estamos investindo três milhões e meio de reais para os programas três e quatro. O que a gente quer? Que a pesquisa aumente e que esses programas três e quatro possam ir para cinco, seis e sete. Por quê? Porque melhora a qualidade, porque dá oportunidade para mais estudantes, porque os nossos orientadores vão realmente poder pesquisar aquilo que é importante para o país. Então, nós fizemos esse grande lançamento essa semana. E eu quero falar um pouquinho, para terminar, sobre o nosso processo de internacionalização. O professor Frederico acabou de falar aqui, eu estou correndo, porque a UMEC convidou quatro universidades para ir fazer uma amostra do que está sendo a internacionalização dentro da sua universidade. E a UFV, hoje, ela é a terceira universidade que mais manda estudantes para o exterior. Nós estamos com 732 estudantes fora do país. Isso é muito bom. Isso é uma oportunidade ímpar que é dada. Então, o que eu quero dizer para os estudantes de graduação e de pós-graduação que estejam aqui? Especial da graduação. O Ciência Sem Fronteiras é uma oportunidade ímpar. Não deixe de participar. Você pode fazer um ano fora da universidade, fora do país, com tudo pago. Segundo de saúde pago, passagem paga, bolsa para você viver lá. Você só precisa fazer a sua parte, que é passar no TOEFL, mostrar seu conhecimento de inglês. Então, olha para aqui. A Universidade Federal de Viçosa está aqui. A terceira universidade, 715, esse número já está em 732, que nós mandamos agora para fora também. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito grande para que os nossos estudantes possam ir. Quais são as modalidades de bolsa? Graduação é maior dela. Então, é uma oportunidade, gente, que eu vou dizer para vocês. Eu tenho 25 anos de formada na UFV. Quando eu formei, ir para Belo Horizonte fazer a administração científica ou qualquer outra coisa, era um treino do outro mundo. Ninguém ia para Belo Horizonte. Para ir para o exterior, nem pensar. Nem se passava pela nossa cabeça. Hoje, está aí a oferta. Só não vai quem não passa no TOEFL. É quem não tem. E é importante que vocês façam esse inglês. E que vocês possam ir. Então, a grande maioria está na pós-graduação, mas a pós também pode ir. Pode fazer o sanduíche lá fora. Esses aqui são as bolsas. Graduação, sanduíche no exterior. Olha aqui. É o maior número. São dessas pessoas. Então, não perca essa oportunidade. Olha aqui o tanto de alunos nosso que estão nos Estados Unidos. Olha aqui. É o maior número. Estados Unidos tem sido realmente as universidades. têm feito uma abertura maior. Os estudantes têm feito opção também. Mas, nós nunca enviamos estudantes para a Austrália. Nós estamos com 16 estudantes na Austrália. Agora. Viajaram faz uns três meses. Então, nós temos muita gente fora. Aqui, a Austrália. Está entrando aqui. Se vocês olharem aqui. Austrália, que nós não tínhamos ninguém. Está aqui entre uma das primeiras. Então, é só para motivar vocês para ir. Que universidade dos Estados Unidos está recebendo estudantes? Em Linóis, Flórida e várias outras aqui. Não só dos Estados Unidos. Coimbra, a Universidade de Coimbra. Na França, a Ecole Nationale lá também está recebendo. Então, tem estudantes distribuídos para o mundo inteiro. Mais importante. Novo edital. Que dia que abre? 15. Abertura das inscrições. 15 de outubro. Está aberto. Um novo edital. Para esses países todos aqui. Todos eles aqui. Suécia, Reino Unido, Bélgica, Canadá, Alemanha. Até o dia 29 de novembro. Então, é uma oportunidade. Vocês têm que entrar no site. Para vocês... Eu vou dar o site ali no final. O que é que precisa? Anota no Enem. Quem já tem igual ou superior a 600. Quem já fez. Teste de proficiência. Esse teste, por exemplo, inglês. Para quem vai à universidade inglesa, espanhol. Para quem vai para a Espanha, por exemplo. Ter feito 20% no mínimo do seu curso. Não pode ser para quem está entrando. Para quem acabou de chegar. Mas para quem já fez 20%. E no máximo 90%. Não pode ser o aluno que está formando na próxima formatura. E estar matriculado em curso que pertence a uma das áreas contempladas pelo programa. As áreas contempladas estão aqui. Engenharia é a número 1. Essa é uma área fortíssima. Mas tem parte de agrária, biologia, etc. Então, é bom vocês entrarem lá e dar uma olhada. Eu não vou me deter nisso aqui. Os benefícios, já falei. Tem bolsa, 12 meses. Quem vai para a China tem 24 meses. Aqueles que se habilitarem para a China é um tempo maior. Pode fazer estágio. Tem auxílio de instalação. Tem seguro de saúde. Tem passagem aérea. E tem auxílio para comprar material lá ainda. Para comprar algum livro. Então, oportunidade ímpar. Entre no site do Ciências Sem Fronteiras. Dê uma olhada lá para que vocês possam se interagir com mais, com totalidade. Então, o que eu queria, primeiro com essa palestra, é motivar vocês verdadeiramente para ir. Alunos de graduação, de pós-graduação. E mostrar para vocês um pouquinho do que o país precisa caminhar. Vocês viram ali que nós já avançamos muito. Mas nós ainda estamos muito aquém daquilo que o Brasil pode ser. E claro que isso está na mão de vocês. Não vai estar mais as minhas mãos. Um pouquinho na mão do professor Frederico, do professor Jairo. Mas vocês, que são os jovens, que estão iniciando a vida na academia, depois profissional. A responsabilidade é de vocês. Ok? Então, o que a gente tem que passar para vocês são as informações. Mas vocês é que vão construir esse país que a gente espera tanto. Então, muito obrigada. Parabéns para todos vocês que estão aqui, buscando mais conhecimentos. Ok? Obrigada a todos vocês. Obrigada. Obrigada.